Beleza, quem fala é o Marcelo e galera Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Ensinando Como fazer um jogo No Pocket Cold Beleza Como fazer um jogo no Pocket Cold Já deixa o like Se inscreve no canal, ativa e compartilha esse vídeo Beleza Então, vem Vem comigo aqui que eu vou ensinar pra vocês De uma maneira bem fácil, tá bom galera Bom Primeiramente Vocês vão aqui nessa terceira opção Comunidade Cacrobate Enfim, aí você escolhe qualquer coisa Pesquisa qualquer coisa Bom Vou escrever aqui O negócio aqui Tá bom galera Pera aí galera, eu acho que eu vou escrever Bem Eu vou escrever aqui Um jogo aqui, né galera Que se chama Sonic vs Sonic.org Beleza Beleza Agora Vou baixar aqui ó Sonic vs Sonic Você pode pesquisar aí qualquer coisa galera Qualquer coisa que Enfim, mas eu vou pesquisar isso aqui mesmo Bem E tem aqui ó Bem, eu vou aqui ó Né Aí você Baixa Beleza Aí você aperta descarregar Que vai baixar, né Enfim Aí você espera Um minutinho aí, né Um minutinho Uns dois minutinhos Enfim Não demora muito tempo não galera Ok Ok É E bom Enquanto Ficar baixando aqui galera Eu já volto aqui pra vocês Tá bom Aí quando Fiver baixado Aí eu mostro como funciona Beleza Então Vou esperar aqui uns minutinhos Já volto pra vocês Bem galera Já baixou aqui Agora Bem Enfim É Eu vou ver como é que tá o jogo aqui né galera Vocês podem modificar aí Beleza Ó Dá lugar da cega aqui Agora galera Ó Enfim Galera Antes ó Tá Vamos aqui né Jogar um pouquinho E a gente vai Modificar algumas coisas nesse jogo aqui Beleza Então Ó Eu pulo aqui assim ó No Sonic É isso Eita mano Para Cadê a sua boca Ai mano Tá Eu sou meio ruim Galera Tô meio ruim Não tem problema não Eu acho Ou tem sim Tem problema aqui galera Não tem problema Tá ok né Ah Dei um hit O jogo é bem legal Né Enfim É galera Ok galera Agora vamos modificar algumas coisas Que é o que vocês querem né Então Partiu Bem Calma aí galera Já volto pra vocês Bem galera Pra nós Aqui né Modificar algumas coisas Eu vou fazer o seguinte ó Aqui Vocês estão vendo né Que Bom Aqui galera Ó Aqui tem umas opções aqui pra vocês ó Aqui tem a opção de lápis né Que é mais pra grão Que você pinta Aí tipo Aí tipo Se você pintar errado assim ó Tal Tal Você pode voltar Ó Tá ligado Então Bem É Enfim É um detalhe assim né A borracha apaga tudo Tá bom galera Ó Mas eu vou deixar aqui de branco mesmo ó Peraí Tá Não precisa né Enfim E aqui o texto galera O texto ó Você pode falar coisa né Eu vou escrever aqui Né Ué Não tá Peraí Ó galera Texto Bem Tá galera Vamos modificar algumas coisas né Você pode modificar os sprites e tal Bem Ó Aqui não vai ter nada demais ó Tá galera Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar assim ó Peraí É Vamos Modificar o Sonic aqui né Nossa mano Sonic.exe Bem Por a minha versão tá bom galera Vocês podem fazer qualquer coisa aí Né Enfim Eu vou Aqui pintar né Não vai ser muito bom mas enfim É Bem Mas é o que tem pra hoje mesmo Ok Ó Pinta assim bem direitinho E caso você erre É só voltar ali Tá bom galera Fim Vou mostrar pelo menos uma artezinha né Deu pintando Mara que esteja bom né Fim Tá Eu acho que meio assim ó Tá Eu acho que assim tá bom Ok Agora a gente pinta aqui assim ó Nossa mano Nossa mano do céu O cara fica subindo mano Não é pra subir não Tá ok Aqui a gente vai Pintando assim ó Tem que pintar com calma Tá bom galera Não seja assim ó Não seja assim que nem eu né Que pinto um pouquinho mal Mas enfim Ó Ok ó Tá perigoso Eu acho melhor deixar assim ó Um sprite não Tá vai Fica assim mesmo Mas pinta e melhor que eu Tá bom galera Capricha Bem Bem Você pode baixar qualquer programa né Como eu disse Enfim É É Bem Vou terminar aqui né Nossa mano Calma aí que ficou meio feio aqui Da galera Enfim Ah mano Tá perigoso Assim tá bom Assim tá bom Assim tá bom Pronto Agora eu só pinta assim ó Eu costumo pinta assim tá galera Sim Parar de falar muito Sim Mas basicamente isso E galera Vocês podem modificar o nome também ó Peraí pouco galera Deixa eu terminar pelo menos Essa artezinha aqui Essa artezinha aqui E E bem galera É Eu vou terminar essa artezinha aqui Bem Já volto pra vocês aqui Galera Que tem como Mudar o nome do negócio Tá bom galera Bem galera Voltei aqui E aqui Do nome do jogo Vocês podem Modificar várias coisas ó Também ó Posso deixar o fundo também Diferente Ok Bem Enfim Aqui a gente vai ó Modificar o nome tá Eu vou colocar o nome para Deixa eu ver E galera É basicamente isso né E bem É Tá Peraí galera Que eu acho que eu vou fazer o seguinte Nesse game over aqui Eu vou fazer O seguinte aqui Tá peraí pouco Tá ó Game over né Eu vou crocar pra fim de jogo Beleza Fim de jogo E a gente Coloca só Bem galera Bem galera Eu coloquei um vermelho aqui né Fim de jogo E eu usei o texto Tá bom galera Vocês podem colocar outra palavrinha também E tal Enfim Agora eu vou modificar o nome Do jogo aqui Segura Segura Tem como você apagar né Mas eu não vou apagar Claro né Ó Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou fazer Eu vou mudar aqui ó Eu vou terminar essa hack ainda Tá bom galera Fim Bem Ai Não Vem galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilha esse vídeo Bem É Ei Puxi Meio Ok galera Desculpa É Bem Mas foi basicamente isso Quando eu terminar esse Essa hack aqui né Eu mostro pra vocês Como a cara ficou Tá bom Então É nóis Tchau Socorro Ai meu Deus Socorro galera